Você que está assistindo esse vídeo, está começando no day trade, saiba que nessa profissão é bem importante na verdade você saber que além dos ganhos e dos acertos dos valores financeiros que você vai obter com a sua consistência, é fundamental que o trader tente errar o menos possível. Os erros no trading custam caro, podem tanto resultar em perdas financeiras, em um dia por exemplo, como até mesmo fazer você quebrar a sua conta e consequentemente você sair da bolsa de valores. Mas quais são esses erros e como evitá-los? Nesse vídeo eu trago 3 erros que você nunca pode cometer no day trade. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve caso não seja inscrito aqui no canal de vídeos da Nelogica, também ativa as notificações para continuar recebendo os nossos materiais. Vamos lá? O primeiro erro que você nunca pode cometer é não estopar. Não estopar é um erro muito comum do trader iniciante. Muitas vezes, acreditando que o mercado vai voltar, o trader deixa uma operação perdedora seguir aumentando em muitos seus prejuízos, quando poderia, por exemplo, ter pré-determinado um prejuízo máximo para aquela operação. Mas por que não estopar? Porque esse comportamento não faz sentido no day trade. Primeiramente, não é possível prever com 100% de assertividade para onde vai o mercado. É possível apenas projetar para onde vai o preço de um ativo. Saber previamente se o mercado vai para cima ou vai para baixo é impossível. Você deve ter a humildade de reconhecer que em algum momento as suas projeções não vão dar certo, não vão estar de acordo com o mercado. Você vai projetar que o mercado vai para cima, mas por vários fatores o mercado vai para baixo. Lembre-se que até os grandes players erram suas projeções. Também é importante que você entenda que a sua estratégia não tem 100% de assertividade. Então, por mais que você projete de forma adequada, com vários estudos, em algum momento você vai errar. Quando você vai errar, é importante que você perca pouco. Então, a sua estratégia deve ser lucrativa, mas a longo prazo. Exatamente por ser impossível prever de fato se o mercado vai para um lugar ou outro, que você trabalha com probabilidades. E é isso que você faz quando monta suas saídas de ganho e de perda. Então, para te ajudar a realizar essa montagem dentro da plataforma, vamos para a tela agora. Vou te mostrar como você vai trabalhar com seus stops. Então, como já foi dito, o stop é muito importante exatamente por fechar uma posição perdedora. Sabendo que nenhuma estratégia tem 100% de assertividade, é impossível prever com exatidão, 100% das vezes, o que vai acontecer com o mercado, se o mercado vai para cima ou vai para baixo, é importante você ter um limite para suas perdas. É exatamente isso que é o stop. Então, vou te mostrar agora, na prática, como você faz a montagem dos seus stops de maneira automática e de maneira também que facilite o seu operacional. Então, vamos em roteamento, editor de estratégias de roteamento. Nesse caso, nós estamos no mini índice futuro, mas esse caminho que eu mostrei agora para você, editor de estratégias de roteamento, ele serve para qualquer ativo que você for operar. Então, primeiramente, clicamos aqui, neste campo, e definimos o nome da estratégia. Agora, selecionamos aqui em ticks, que é a modalidade padrão. Nessa funcionalidade, vamos criar as saídas de ganho e perda automáticas. Ou seja, ao abrir uma posição, automaticamente será lançado o meu gain e o meu loss, o meu stop loss, que fecha uma operação perdedora. Qual é a facilidade de você utilizar esse recurso? Exatamente, caso o gain seja executado, a sua ordem de ganho seja executada, o loss é cancelado, e vice-versa. Se, porventura, o loss for executado, a ordem gain também é cancelada. Então, vamos lá, gain, por exemplo, de 10 ticks, e é importante você se atentar no que é o tick, que é a menor variação no mercado, 10 ticks no mini índice futuro corresponde a 50 pontos, porque um tick no mini índice futuro é 5 pontos. Se estivéssemos falando de ações, por exemplo, 10 ticks é o equivalente a 10 centavos. 10 ticks para o dólar e para o mini dólar é o equivalente a 5 pontos, porque, no caso do dólar, mini dólar futuro também, um tick é meio ponto. Então, nesse caso, 10 ticks, e aqui você sempre trabalha em ticks, é o equivalente a 5 pontos. Então, 10 ticks, nesse caso, é o equivalente a 50 pontos. Então, 10 ticks de gain, 5 ticks de loss, seria 25 pontos, stop offset de 30 ticks. Temos um vídeo específico sobre offset, eu deixo aqui na descrição para você também acompanhar e entender a lógica. Na prática, rapidamente, o offset é a margem da sua ordem loss. Então, salvamos, criamos aqui a estratégia. Damos OK, e agora no campo de estratégias vamos selecioná-la. Caso não esteja habilitada aqui para você, no Chart Trading, botão direito, configurações do Chart Trading, barra lateral, selecione estratégia. Vamos aqui, selecionamos, vamos clicar na estratégia que criamos. Agora, ao se posicionar a mercado, perceba, automaticamente é lançada a saída de ganho e a saída de perda. Se, porventura, o gain for executado, o loss é cancelado. Vamos aqui forçar a execução. O gain, nesse caso, executado, o loss é cancelado, vice-versa. Se o loss fosse executado, o gain seria cancelado. Então, para você entender a lógica das ordens O com as saídas de ganho e perda. Agora, vamos para o segundo erro, que é não ter um limite de perda diário. O limite de perda diário é o que realmente faz um trader se manter consistente a longo prazo. Mas por que é tão importante você estabelecer um limite de perda? Porque, em determinado dia, a sua estratégia, novamente, como já falamos, ela não vai funcionar. Em algum dia, não vai se encaixar o seu operacional com o mercado. Além da parte estratégica, pode ser que, em determinado dia, você não esteja focado o suficiente, preparado, de fato, para operar no mercado. Então, é esse dia que você deve ter muito cuidado para que suas perdas não gerem uma bola de neve e você não tenha uma grande perda no dia. Nesses dias que está dando tudo errado no operacional, é importante que o trader não opere ou mesmo pare de operar e aceite o prejuízo o menor possível. Agora, no Profit, na tela, eu vou te mostrar como você vai utilizar algumas ferramentas muito importantes para te auxiliar nesse gerenciamento diário. Falando agora do limite de perda diária, por que isso é importante? Porque, na prática, você deve estabelecer um limite de loss no dia. Porque você tem um valor financeiro, você tem um capital, você não pode arriscá-lo todo em um determinado dia, como já foi comentado. E, algum dia, as estratégias não vão funcionar ou você não vai estar operando bem. Nesse dia, é muito importante estar atento, realmente, para evitar entrar em uma espiral de perdas. Então, para isso, existe uma ferramenta que vai te ajudar, realmente, também, nesse sentido. Aqui, em ferramentas, configurações, roteamento, gerenciamento de risco. Temos um vídeo que explica com detalhes cada um desses pontos aqui, também, para você entender. Nesse caso, em específico, você vai selecionar a opção, quando estiver com perda no total da conta maior que, você vai verificar o valor. Por exemplo, R$500. Você já estabeleceu dentro do seu planejamento de risco, da sua gestão operacional, do seu trading plan, que o máximo que você pode perder no dia é esse valor. Então, quando estiver com uma perda maior que esse valor, você, estando com uma posição aberta ou não, ou seja, você está perdendo, por exemplo, R$450 em uma posição, e vai para R$550, você não consegue abrir novas posições, você não consegue aumentar novas posições. Essa é a lógica do bloqueio de envio de novas ordens. Então, nenhuma dessas questões você vai conseguir. Você vai conseguir apenas fechar a posição ou reduzi-la. Então, quando estiver com uma perda na conta maior que determinado valor, nesse caso, maior que R$500, estando com posição aberta ou não, você não consegue abrir posições, não consegue aumentar posições. Então, seleciona essa questão, dê ok, e no seu operacional diário vai tentar abrir novas ordens. Tendo passado desse valor, você não vai conseguir realmente seguir operando, forçando realmente que você se discipline para o trading. É importante você ser disciplinado no trading, ou seja, ter limites de perda e não ultrapassar realmente esses limites, porque vai, consequentemente, diria que é quase inevitável que você entre em espiral de perdas, e em um determinado dia você acabe perdendo tudo se não tem um determinado limite que você definiu. Vamos para o terceiro e último erro que você nunca pode cometer no day trade, que é fazer médio sem critério. Uma coisa é certa, fazer médio sem critério, ou seja, comprar à medida que o mercado vai caindo, ou mesmo vender, continuar vendendo e aumentando suas posições, com o mercado subindo, é um comportamento irracional no mercado. Não confunda esse comportamento com o caso de um trader que vai realizando, por exemplo, compras dentro de uma faixa de preço. Por exemplo, compra entre o preço 5 e o 10, com o stop pré-definido. Esse é um caso. O caso que estamos comentando aqui é a situação em que um trader vai aumentando suas posições à medida que o mercado vai contra ele. Então é uma outra situação. E normalmente a experiência no day trade diz que se você faz preço médio sem critério, duas consequências você vai ter. Ou você, normalmente, vai sair no zero a zero, ou algo próximo disso, ou você vai quebrar a sua conta. Então, na prática, no primeiro caso, você vai sair ali próximo do zero a zero. Vai ajustando o seu médio para sair próximo do zero a zero. Mas e se der errado? Pense no dia de tendência, um dia que o mercado não volta. Esse dia é o dia do grande prejuízo. Então, esse é o grande risco de, na verdade, você realizar o preço médio sem critério. Mas como barrar isso e ajustar o seu operacional? Agora na tela, te mostro como utilizar algumas ferramentas para corrigir esse erro no trading. Agora, vamos falar da questão do médio. Você já entendeu que é importante que você tenha critério nas suas operações. Se você faz o médio, o chamado posicionamento por zona, por exemplo, comprar entre o preço 5 e o preço 10, é uma coisa. Agora, naturalmente, você apenas aumentar a sua posição com o mercado indo contra é, na prática, um tipo de operação que uma hora vai, com certeza, der errado, você vai quebrar a sua conta. Então, para evitar isso, se você ainda não conseguiu encaixar muito bem essa questão no seu operacional e você quer evitar esse comportamento, tem uma ferramenta na plataforma que vai te ajudar nesse quesito. Então, vamos em ferramentas, configurações, roteamento, gerenciamento de risco, bloquear envio de novas ordens. Você vai estabelecer aqui, selecionar quando o mercado estiver abaixo do preço médio da posição no ativo. Aqui, em gerenciamento de risco, você vai, exatamente, realizar o bloqueio do envio de novas ordens. Então, aqui, bloqueia-se o envio da ordem, com base em algum critério. Nesse caso, quando o mercado estiver abaixo do preço médio da posição. Vamos dar OK. Vamos aqui abrir uma posição. Abrimos aqui a posição. Se o mercado ficar para baixo do preço da posição, eu não consigo aumentar essa posição. É exatamente essa questão do médio. Se for para cima dessa posição, sim, eu consigo aumentá-la. Perceba novamente, aumentando a posição do ativo, para cima. Quando a cotação do mercado estiver para cima da posição, é possível, realmente, realizar o aumento dessa posição. Porém, quando o mercado está para baixo do preço da posição, não consigo realizar o aumento, realmente, da posição. A plataforma já vai identificar esse ponto para mim. Então, utilizando esse recurso, é possível que você mitigue esse risco. Melhore o seu operacional e ajuste, realmente, esse comportamento operacional, que é muito perigoso para o day trade. Agora que você já sabe quais são os erros que você nunca pode cometer no day trade e, também, como evitá-los, comenta livremente abaixo o que achou do vídeo. Também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal de vídeos da Anelógica. Também, ativa o sino das notificações para continuar recebendo os nossos materiais. Até mais!